Esse é o maestro caramba! Esse aqui é um dos maiores maestros que existe nesse Brasil. Propõe todos os veteranos. Eu no pé te esqueci Vamos assim. Tudo dizer como uma flor Mando uma estrela pisar Que o velho amor acordou Se eu não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Vamos assim! Esquecer Difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer Você pensar E quando eu tentar Que eu vou honrar Sozinho Aê! Vai acertar! Sucesso Sucesso Aê! 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 A audiência de lá Tá tudo caída Porque os programas É tudo gravado Tudo revisado E nós estamos aqui Trabalhando Aê! A gente trabalhando ao vivo E a audiência da Rede Vida Tá assim ó Não adianta A Rede Vida É a maior TV Que existe nesse Brasil E não tem pra ninguém Pode vir as concorrente Vem com força esse ano Que eu tô bom Pode bater E eu tô acostumado A apoiar E quanto mais eu apanho Mais eu fico bom Assim ó Se eu puder Te esquecer Eu não vou dizer Um por ali Lendo uma estrela Vizar Que o velho amor E eu não vou chorar Por todo Se eu não puder Me esquecer Tá gravando Esse mesmo Basta dizer Por aí É fácil Quando você sussurrar Meu coração Vai ouvir É esquecer Difícil demais Ninguém é capaz De amor um pouquinho É esquecer Você vem pensar E quando eu tentar Que eu vou dar Eu sozinho Sucesso